Nesse vídeo eu vou te dizer o segredo pra ter provas sociais positivas, mesmo no início. Então, vem comigo! Pra vender mais online, a gente precisa ter provas sociais, depoimentos, marcações, vídeos. Mas no início dessa caminhada vocês têm poucas vendas ou nada de vendas, né? Ih, rapaz! Então, Almir, como é que eu faço pra ter provas sociais? O primeiro, peça pra amigos e familiares escolherem uma peça que eles gostariam, acharam bonita e que sirva nele, obviamente. E peça pra eles vestir, tirar foto, fazer um vídeo, ó gente, ó, e te marcar no Instagram. Qualquer rede social já tá bom, tu consegue tirar o print, consegue fazer um vídeo ali, mostrar no WhatsApp, mandar no grupo, entendeu? Isso é muito importante. Óbvio que depois, se eles não comprarem, se eles não tiverem dinheiro, se forem pão duro, daí tu pede pra eles devolverem, porque não é dado. É só um empurrãozinho pra te ajudar nas primeiras vendas. Então, e diz pra eles já, deixar de ser um pão duro e já vende. E parente e amigo tem que pagar mais caro ainda, porque é pra ajudar o amigo, né? É, realmente. Segundo, segundo, ofereça um cupom de desconto, oferece o cupomzinho de desconto, não tem erro. Após a venda, oferece o cupom, ó meu amigo, se tu me marcar na rede, ou me mandar um vídeo, ou uma foto, me dizendo, né, que comprou e tal, eu te dou um cupom de desconto pra próxima compra tua, 10% ou 5%, daí vai do teu lucro ali, vai do valor que tu quiser botar. Não sei. 3. Invista no atendimento. Quando vocês são bem atendidos, vocês não saem felizes do local, às vezes a pessoa fica feliz com o teu atendimento. Ela nem compra de ti, mas ela te divulga pra várias pessoas. O 3 é a principal arma. Investe no atendimento e também, na 3 junto, investe na qualidade do teu produto. Vende produtos de qualidade. Mesmo que tu vá vender mais caro, mas que seja de qualidade, tu não vai se incomodar depois. Testa teus produtos. Eu, por exemplo, venho sem camisetas, uma do fabricante, eu pego, lavo, faço tudo que diz que não é pra fazer, pra ver o quanto ela aguenta, tá, gente? Isso é uma dica também pra vocês. É, tá bom. Pós-venda, depois da compra, não acabou por ali a compra, não acabou por ali. Investe no pós-venda, manda uma mensagem pra ele, ó, como é que foi a tua experiência aqui na nossa loja, gostou? Gostou do atendimento? Como é que ficou? Entendeu? Quando puder, manda um videozinho lá pra nós. Isso tudo são provas sociais. Às vezes, com o teu atendimento, ele vai te marcar lá só pelo teu atendimento. Vai te marcar, vai te mandar um video. Ó, mano, ó, gostei do teu produto. Vou te mandar um video aqui, ó, vai te marcar lá no Instagram. E isso tu vai juntando provas sociais. Se você entrar no Instagram da minha loja hoje, tem mais de... Olha, não consigo contar, mas tem vários, vários destaques ali de pessoas que compraram com nós. Isso que a gente já teve outro Instagram que foi bloqueado, né? Mas esses que a gente tem agora, a gente tem mais de mil pessoas ali nas provas sociais. Então, gente, prova social é a arma pra você vender muito mais, ainda mais na internet. Vender muito mais na internet tem que ter prova social. Por que você precisa ter prova social? Quando tu entra num site ou entra no Instagram, vocês não vão lá ver quem comprou? O que que diz quem comprou? Tu vai lá num site lá da internet, vai lá ver quem comprou. Ah, o que que tá falando? Ah, se comprou, se foi bom, se não foi. Vocês não fazem isso? Então, todo mundo faz isso. Então, quem tá do outro lado, é pessoa também igual você. É mesmo, é? Entendeu? Ah, mas ninguém compra de mim. Tu tem prova social? Tem pessoas te elogiando? Tem pessoas vestindo teu produto? Aí é que tá. Gente, mais uma vez eu peço pra vocês, o YouTube tá diminuindo o alcance do nosso canal. E eu peço pra vocês, então, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante, cada vez mais, o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Tá, gente? Muito obrigado. Aqui quem falou foi o Almir Júnior e até a próxima.